O que é o catolicismo romano? Então, o que é o catolicismo romano? Lembrando que nós não estamos levantando críticas, de certa forma, nós estamos simplesmente falando a respeito de diferenças de ideias, simplesmente isso, baseado na palavra de Deus, não simplesmente em filosofias, em linhas de pensamento, simplesmente. Mas estamos usando a Bíblia como palavra de Deus, como a referência principal, e é ela que nós estaremos lendo nesse decorrer aí, para usar ela como base para nós. Bom, mas primeira coisa, o que vem a ser catolicismo romano? Então, na crença católica, e o que se acredita no catolicismo romano? Muitas pessoas dizem, acredita nisso, acredita naquilo. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Então, hoje nós vamos esclarecer muitas dúvidas, que eu tenho certeza que muitas pessoas, mesmo estando dentro do cristianismo, têm. Então, no catolicismo romano, conta-se até mesmo que eles têm sete sacramentos, que eu digo isso porque eu me converti aos 23 anos. Eu era católico romano, eu não simplesmente ia na igreja, eu frequentava, eu era sido na igreja. E fazia leitura, aquelas leituras bíblicas, aliás, dos folhetinhos, também participava do conjunto que canta lá com a banda, também participava do grupo de jovens, equipe de passeio e visitas, era a minha responsabilidade. Enfim, era ativo na igreja, constantemente ali na igreja. Então, não estou falando de causa, simplesmente de estudo, mas ali de testemunho mesmo. Então, na crença católica, conta-se que com sete sacramentos, que são considerados essenciais para os seus fiéis, e por isso devem ser seguidos em ordem, por isso devem ser seguidos ali ao pé da letra, e disso não se abre mão. E quais são essas crenças aí, pessoal? Quais são? Aliás, esses dogmas aí, vamos chamar assim, esses sacramentos, são o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, ordens sagradas, matrimônio e extrema unção. Então, esses são os sacramentos aí, seguidos pela igreja católica. E eu gostaria de estar lendo para você, antes de a gente dar sequência em tudo isso, eu gostaria de estar lendo para você o que está escrito na palavra de Deus, aqui, olha só, em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo, capítulo 2, aliás, a partir do versículo 20. Estou aqui também com a Paula, Paulo Vítor, a pastora também está aqui conosco, na nossa aula particular. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação. E não se arrependeram das suas obras, e ferirei de morte, olha só, os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Então, o Senhor chamando ali a atenção dessa igreja, justamente, pelo fato de o Senhor chamar arrependimento e ela permanecer ali, simplesmente, no erro, como quem diz assim, não é comigo. Então, a grandeza, também a atividade, a beleza, a quantidade, o sucesso, vamos dizer assim, do catolicismo romano no mundo em que nós vivemos, como crença, como eu já disse, não chamo de religião, chamo de uma crença. E muitos até mesmo dizem, a respeito de ser uma crença cristã, catolicismo não tem nada a ver com cristianismo, é simplesmente uma crença. Isso, na verdade, se torna, essa igreja é muito respeitada. E a opinião, muitas vezes, dos seus representantes, ela tem muito peso diante do público em geral. Essa semana, por exemplo, com relação ao que estava acontecendo no Oriente Médio, Talibã e Afeganistão, uma autoridade espiritual ministrou ali para o mundo todo. Você sabe de onde é essa autoridade espiritual? do Vaticano, de Roma, bom, enfim. Então, tem muito respeito assim no mundo. Claro, o mundo jaz no maligno, nós sabemos muito bem disso. Então, nós entendemos, querido, que sem até mesmo ser uma religião ou uma crença oficial do Estado, ela é oficial do Estado. O cristianismo, no sentido de evangélico, no sentido de... não é uma crença oficial do Estado, mas o catolicismo em si, se tem algum representante, por exemplo, para estar ali falando, a nação toda não é um pastor, mas é um padre, é um papa, é um arcebispo, é alguém que fala assim exatamente, vai representando a nação toda. Por quê? Nação do mundo, né? Então, nós entendemos que essa crença, essa igreja, ela tem uma população muito grande, é uma população que defende, até mesmo, dizendo ser uma única crença, dizendo ser uma igreja verdadeira. E, por exemplo, algumas pessoas que não têm tanto conhecimento, não têm cultura, muitas vezes dizem assim, foi a primeira crença, no mundo, foi o catolicismo romano, na verdade, não foi. Nós entendemos que Abraão, ele tinha um pai, e o pai de Abraão era, se chamava Terá, ou se chamava Terá, era um fabricante de ídolos, e já era idólatra lá, desde o começo, né? Mas, lá antes disso, nós entendemos que o primeiro, eu chamo de o primeiro evangélico, eu vou chamar assim, tá? Eu sei que, talvez você não ouviu isso em outro lugar, mas, enfim, tem coisas assim que a gente vai, né? Planejando no nosso coração. Mas, eu acredito que, eu acredito, e chamo assim de o primeiro evangélico que pisou aqui nessa terra, eu acredito que foi Adão. Eu vou te contar essa linha de pensamento. Porque Adão foi o primeiro ser, o primeiro sujeito, o primeiro indivíduo, o primeiro ser humano que já passou a estar aguardando a vinda de Jesus. Porque ele foi o primeiro ali na linha do ser humano, né? Que pecou. e Deus disse pra ele que alguém viria pra redimir ele de uma vez por todas. E ele passou a esperar em Deus. Não é porque ele pecou lá no Jardim do Éden que ele deixou de ser alguém temente a Deus, de forma nenhuma. Mas, nós entendemos que a partir do momento que ele passou a esperar em Deus, então nós entendemos que ele estava ali nessa linha, olhando pra Cristo, olhando já pra um autor, pra alguém que viria justamente ser levantado no madeiro, como Deus mesmo profetizou e declarou lá no Jardim do Éden depois do pecado, tá? Então, se dizer que Cristo é, que o catolicismo é a primeira crença, por exemplo, então eu posso dizer que Adão era um católico, né? E que Adão tinha uma variedade de ídolos na casa, né? E que Adão tinha um padre pra se confessar e tinha um papa que talvez seria autoridade sobre si. Então, na verdade, não é assim, né? Então, olhando por essa linha de pensamento, eu entendo que Adão era o primeiro evangélico, o primeiro cristão, né? Porque ele estava já esperando em Cristo Jesus, sendo ele o primeiro homem e sendo Eva a primeira mulher. Fica aí essa deixa pra você, tá bom? Então, nós entendemos que muitas pessoas elas têm essa questão de muitas vezes elas não estudam, não leem e às vezes elas falam aquilo que elas também ouvem. Não tem culpa disso, mas é uma informação não correta, tá bom? Então, o primeiro, por exemplo, o mandamento ali da lei, eles são bem claros com relação à idolatria e eu creio que uma das coisas que pega muito com relação ao catolicismo romano é exatamente sobre a idolatria. Idolatria, eu acredito que é uma pedra no sapato, né? De qualquer católico romano. E nós entendemos que tanto o primeiro mandamento como também o segundo mandamento, aliás, ex do capítulo 20, né? Do versículo 3 ao 5 fala a respeito que eu olho pra você ex do capítulo 20 versículos do 3 ao 5 eu vou ler pra vocês já vou dar uma olhada aqui no comentário também, tá bom? Ex do segundo livro da Bíblia, né? Capítulo 20 que é onde fala exatamente ele sobre os mandamentos, né? Versículos do 3 ao 5 diz assim versículo 3 Presta atenção porque eu, o Senhor teu Deus sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam Então, nós entendemos através dessa leitura bíblica, né? Que o próprio Deus ele já rejeita tudo isso, né? O próprio Deus ele já despreza toda essa questão da questão da idolatria já seria algo assim totalmente anticristão mas são muitas outras coisas também que são impostas daqui a pouco eu vou ler com você por exemplo a respeito de algumas coisas porque eu estou com a minha Bíblia apologética aqui nas minhas mãos, né? Então, daqui a pouco eu vou ler pra você a respeito de algumas coisas que foram, por exemplo introduzidas aqui ao passar do tempo sabe? dentro da igreja e isso pra concorrer ali muitas vezes com tantas igrejas com igrejas da da Grécia e tantas igrejas assim muitas coisas foram introduzidas até mesmo dentro das igrejas católicas e eu acredito que a aberração mesmo foi ali no quando o Lutero se levantou quando foi ali na reforma protestante eu acredito que ali foi o fim do fim mesmo foi quando as coisas realmente chegaram à tona e isso não pôde ser escondido aqui eu vou ler pra você também depois a respeito da cronologia das heresias olha só que a minha Bíblia apologética mostra nesse estudo bíblico olha só isso é uma uma cronologia das heresias aqui católicas aquilo que foi introduzido dentro da igreja com o passar do tempo tá bom então daqui a pouquinho eu vou falar pra você sobre ano e cada coisa que foi introduzido dentro da própria igreja como eu já comentei aqui já volto aqui basicamente pro estudo bíblico pra nossa aula de hoje como eu comentei aqui essa Bíblia aqui por exemplo é uma Bíblia católica a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que eu tenho muita estima por ela Bíblia de Jerusalém e eu tenho ela já há algum tempo eu uso ela só pra estudo tem Bíblia que eu uso só pra estudo tá bom tem Bíblia que eu uso pra leitura tenho várias Bíblias aqui eu tenho ela desde 2008 pra você ter ideia se você ver o estado dela muito bem conservado né e pra você ter ideia dentro dessa Bíblia católica você sabe que os escritos são Bíblia esses comentários abaixo são rodapé de estudiosos que elaboraram estudos né e implantaram aqui pra que fosse realmente os fiéis da igreja pudessem aprender então esse estudo aqui na Bíblia católica na Bíblia de Jerusalém pelo menos foi feito por um padre o estudo do rodapé da Bíblia católica dessa Bíblia de Jerusalém olha só tem uns estudos aqui no rodapé quem tem Bíblia de estudo sabe disso né e foi realizada por um padre e o curioso é que todo cristão que estuda um pouco a palavra sabe que está escrito lá em Apocalipse capítulo 17 fala sobre a grande Babilônia né ou sobre a Meretriz aquela que se prostituiu contra Deus né que e eu acho muito interessante sabe falar a respeito disso porque esse estudo que consta que olha só você que tem oportunidade de ter uma Bíblia de Jerusalém você vai ter acesso a essas informações também e fala assim que essa cidade essa prostituta essa que se prostituiu contra Deus essa que adulterou mesmo traiu a Deus ela é uma cidade que está edificada sobre sete montes sobre sete picos sobre sete colinas e fala que é a cidade de Roma rapaz um padre um estudo uma Bíblia considerava uma Bíblia muito boa o catolicismo tem duas Bíblias boas de pré-estudo é a Bíblia de Barça que é uma Bíblia boa também os estudos são bons e essa Bíblia de Jerusalém a de Barça eu não tenho eu tenho a de Jerusalém mas diz olha que Roma é essa cidade ou seja como é que o padre pode falar isso as pessoas ali com a Bíblia na mão não conseguem entender segundo os Coríntios 4.4 o príncipe desse mundo o que ele fez cegou o entendimento das pessoas para que elas não possam ver e a glória do Senhor não venha resplandecer então você percebe querido até onde vai tudo isso então a Bíblia na verdade aqui tem também os livros apócrifos aqueles acréscimos a mais no livro do profeta Daniel e tudo mais mas como eu já disse para alguns eu vou mostrar mais uma vez porque esse estudo é um estudo é uma aula específica sobre o assunto e essa é a regra de fé da Bíblia Católica que fala a respeito do batismo de crianças fala a respeito de que a igreja é acima das escrituras diz também que somente a igreja católica por exemplo tem o poder e tem a autoridade para interpretar a Bíblia diz muitas coisas aqui muitas coisas aqui de que por exemplo existe o purgatório o estado intermediário diz aqui também nesse livro chamado Catecismo que é a regra de fé da igreja católica diz também que a respeito de quando a pessoa vai para o estado intermediário purgatório a pessoa pode estar rezando para que a alma saia desse lugar e também diz esse livro que a criança por exemplo quando ela morre ela não é batizada ela vai para um lugar chamado limbo não é o céu mas também não é inferno intermediário então tem que rezar para a criança sair do limbo então por isso que é batizada a criança desde novinha para que ela não vá para o limbo tá bom e vamos lá deixa eu dar uma olhadinha aqui ver se tem alguém comigo ver se tem alguma pergunta também algum comentário aqui na na minha página deixa eu ver aqui olha só hoje bastante comentário aqui graças a Deus por isso bom deixa eu ver os comentários que tem aqui a pastora Vera está aqui com a gente também Maria Antônia Manuel Cavalcante glória a Deus Manuel Nadir Vinícius um abraço para vocês tá bom beijo no coração de vocês amo vocês demais porque esse nome católico hum tá legal interessante já vamos falar sobre esse nome exatamente sobre esse nome nós vamos fazer um comentário também e então o católico ele tem um significado o nome católico ele vem do grego que ele significa universal e seria para ser uma crença universal né talvez você se lembre que na época da inquisição época negra realmente do catolicismo onde existiam aqueles aqueles objetos de tortura onde os romanos torturavam todos aqueles que não confessavam ser católicos eles eram torturados e até mesmo as próprias mulheres eles olhavam por exemplo para a mulher bom irmãos alguns podem perguntar assim pastor mas como é que você sabe disso irmãos muitas coisas para você ter ideia você sabe como é que despertou essa curiosidade em mim foi no não me lembro se segundo ou terceiro colegial quando nós começamos a estudar algumas coisas a respeito de história e entrou exatamente nesse assunto ou seja olha na escola eu ouvi falar sobre isso mas tinha muitas pessoas lá comigo né mas despertou o assunto principalmente sobre essa questão de por exemplo os padres quando eles queriam matar por exemplo uma mulher por exemplo vou matar essa mulher aqui bastava ela ter o nariz assim como que de como que chama filha com o nariz inclinado assim Zé Bruno assim como é que chama inclinado assim como é chama então aí quando tinha assim uma aparência assim um olho meio profundo então o que que eles diziam eles acusavam de bruxaria olha o que eles faziam eles pegavam essa pessoa que eles queriam acusar né e e queriam matar ela eles acusavam de bruxaria eles pegavam ela e amarravam ela no saco fechavam a boca do saco e jogavam no rio tem filme que fala sobre isso até e jogavam no rio aí eles chegavam a seguinte conclusão a mulher morreu ah então ela não é bruxa mas ela morreu aí se ela flutuasse não ela é bruxa vamos matar você percebe que eles matavam ela de todo jeito então são coisas e é histórico isso está registrado nos livros de história isso está registrado nos livros de história essas informações antes de eu procurar em qualquer fonte inclusive na bíblia apologética eu aprendi na escola e exatamente por isso me despertou a curiosidade ali então esse tempo da reforma protestante foi algo assim muito negro realmente o período mais negro eu acredito da igreja católica desde até mesmo quando foi o desejo de construir a basílica de são pedro que aqueles aquelas relíquias eram vendidas e para se construir a basílica de são pedro para você ter ideia se vendia certificado de perdão para você ter ideia certificado de perdão para a pessoa pecar adiantado sabe ou seja vamos supor vou criar uma cena aqui o sujeito ele está querendo adulterar vamos supor estou dando um exemplo aqui para você um exemplo vivendo aqui na mente então ele ia com o padre ou com o bispo e pegava o certificado de perdão colava na parede como que diz estou perdoado aí semana que vem ele fazia o ato por quê? porque ele já está com o certificado de perdão ele já conquistado está perdoado mas ele comprava antes de pecar até mesmo muitas vezes então e comprava espaço no céu terra no céu terreno no céu coisa assim era coisa assim absurda sem contar aquelas relíquias que eles introduziam dentro das próprias igrejas santos sudários tantas coisas assim eram introduzidas dentro da igreja e as pessoas tinham que pagar quantias para ver essas relíquias e grandes quantias até mesmo perdões eram liberados assim de uma maneira absurda simplesmente porque pessoas pagavam quantias e não você está perdoado pagam a quantia e rezam tantas ave maria tantos isso tantos aquilo e pronto você está perdoado e simplesmente isso então isso construiu aquele palácio mas isso eu vou até comentar aqui na frente mas isso surgiu em quando as coisas bom o que é crisma para que serve se já tem batismo infantil tá vamos lá então católico eu li aqui eu comentei que é universal católico é universal e a expressão católica se chama universal ou seja como que fosse uma crença geral por isso que se diz que todo aquele que não é católico é desviado é um desvio porque católico se diz que é a base tucano tucano é isso tucano nariz tucano é nariz assim inclinado aquela nariz assim então as pessoas os padres eles suspeitavam de alguém assim e quando eles queriam matar eles resolviam esse problema sem menor constrangimento eu estava até comentando com meu primo meu filho hoje eu estava aqui em casa conversando com meu filho hoje a respeito de algumas coisas de Deus eu estava conversando justamente sobre os jesuítas sobre a exploração dos jesuítas explorando os índios até mesmo matando forçando o trabalho ali e escravizando eles enganando eles e enfim hoje eu conversava sobre isso eu nem sabia que eu ia conversar sobre esse assunto mas enfim agora eu vou aqui para a resposta do meu irmão Manuel Cavalcante o que é crisma para que serve se já tem o batismo infantil boa pergunta vamos lá e tudo isso está aqui tudo isso está aqui mas vamos lá o crisma ele serve até para você ter ideia essa semana eu estava conversando com alguém uma pessoa ela tem a crença católica uma amiga minha de trabalho e ela falou assim eu vivo há tanto tempo mas eu não sou diretamente casado eu falei assim você fez a primeira comunhão você fez o crisma você fez isso você fez aquilo não fiz eu nem católico sou ainda mas eu já fiz na época minha mas você tem que fazer para você casar senão você não consegue casar na igreja e vamos lá o crisma tem o batismo infantil o batismo de criança que é feito daqui a pouco a gente vai estar lendo a respeito da data que ele foi introduzido na igreja mas ele é feito ele é realizado para quê? justamente para prender as mães que as mães tenham essa sensibilidade a mais se a mãe for na igreja futuramente logo logo o marido vai também então esse batismo de criança ele é feito ele é realizado ali para prender as mães e o batismo de criança o batismo na verdade ele é assim crê e foi batizado será salvo quem não crê será condenado mas uma criança ela não consegue crer ela não tem esse discernimento do que é certo do que é errado e ela nem consegue dizer se ela crê ou não e nem no que então esse batismo por exemplo a própria igreja confessa que é um batismo inocente uma coisa vamos dizer assim a própria igreja faz e mostra que não tem efeito só para você ter ideia vou te contar um negócio ela batiza a criança mas lá na frente precisa fazer a primeira comunhão para depois fazer o crisma então o crisma é a confirmação do batismo ou seja então é feito algo duvidoso lá atrás depois através do crisma se confirma o batismo então o crisma é justamente isso é a confirmação do batismo e como eu já disse nessas coisas a pessoa o católico não consegue casar ele não não realiza casamento tá bom bom vamos lá vamos dar sequência aqui ao nosso a nossa aula qualquer coisa tá bom você pode deixar aí sua opinião sua sugestão tá bom pode deixar aí e daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui para o comentário novamente tá legal e lembrando que você fica à vontade tá para abrir seu coração então o que nós entendemos querido nós entendemos que é como nós lemos a respeito dos mandamentos o senhor pediu o senhor ordenou aliás para que não fosse feito né imagens e nem adorado imagens e algumas pessoas até comentam a respeito desse assunto deixa eu deixa eu focar aqui algumas pessoas até comentam a respeito desse assunto pastor mas a bíblia diz que eu falo assim porque eu nasci lá então eu vou falar assim muitas coisas até mesmo que eu dizia eu dizia isso a bíblia diz assim para Moisés ele fazer uma serpente de de metal e colocar numa haste ele fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste de metal e porque o povo estava morrendo e tal eu vou contar a história para você o povo estava morrendo ali por questão de rebeldia o povo estava se rebelando contra Deus e também contra Moisés e o povo começou a pecar a blasfemar contra Deus contra Moisés que também não é nenhuma novidade começou a blasfemar contra Deus contra Moisés e o povo com isso Deus mandou que algumas serpentes saíssem ali do deserto e pudessem estar ali mordendo o povo e as pessoas que eram mordidas por essa serpente o que acontecia pelas serpentes que saíram do deserto elas morriam literalmente elas morriam morriam e morriam para Deus também porque ele estava em rebeldia e aí então o que aconteceu Deus falou assim para Moisés Moisés faz uma serpente de bronze e coloca no haste de metal e cada pessoa que olhar para essa serpente Moisés ela vai ela vai viver ela vai viver e pastor mas é isso mesmo a Bíblia fala sobre isso só para você ter ideia eu vou confirmar aqui com você Jesus ele falou sobre isso quando ele estava falando o que significava isso não é algo para se tornar uma doutrina mas é um simbolismo olha só eu vou ler com você aqui estou com a minha Bíblia aberta aqui em João Evangelho de João capítulo 3 a Bíblia não diz assim aqui está Jesus conversando com Nicodemo sobre o novo nascimento e coisa assim olha só então olha só está escrito assim João capítulo 3 eu vou ler aqui no versículo de número 13 olha só aqui já quebra um outro então tudo que eu vou falar na Bíblia vai quebrar a regra católica tudo que eu vou dizer porque como eu já disse a Bíblia não é uma ferramenta não é a base de fé do catolicismo mas sim a pessoa por que que usa a Bíblia? a fachada porque o espírita também usa a Bíblia eu fui já evangelizar no centro espírita tem uma Bíblia aberta lá dentro o pessoal fala de salmos de provérbios de eclesiastes algumas coisas assim que convém que não confronta a fé né então voltando para cá olha só está escrito assim João capítulo 3 versículo 12 eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais aí ele entra no versículo 13 ninguém jamais subiu ao céu para não ser aquele que veio do céu o filho do homem ou seja aqui quebra aquela crença que diz que também a mãe está no céu assim entendeu? ele disse não somente o filho do homem então quebra aquela regra não alguém intercede por nós agora na hora da nossa morte amém não intercede coisa nenhuma lá em Timóteo fala exatamente sobre esse assunto Jesus ele é o nosso intercessor atos capítulo 4 versículo 12 também está escrito sobre isso ele é o nosso intercessor não tem ela no mundo espiritual no céu na glória intercedendo por ninguém tá bom? então vamos lá aqui entra no versículo 14 sobre a representação lá que Moisés fez amando de Deus ele disse assim olha da mesma João capítulo 3 verso 14 evangelho da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna então você entende que essa representação por quê? porque as pessoas olhavam para a serpente que tinham sido mordidas pelas serpentes do deserto olhavam para aquela serpente que Moisés fez amando de Deus e as pessoas eram curadas eram saladas elas não morriam então exatamente quando Jesus foi levantado as pessoas que focam porque a palavra do Senhor pede para que nós estejamos olhando para o autor para Jesus o autor e o consumador da nossa fé quando estamos focados em Cristo nós não vamos morrer nós vamos permanecer vivos passar dessa vida para outra é só glória então exatamente essa representação que ele queria passar já focando Cristo lá na frente e Cristo Senhor Jesus fez questão de falar sobre esse assunto então às vezes se pegam versículos isolados passagens isoladas e faz disso uma doutrina um ensinamento e isso serve a ele como regra para a igreja toda na verdade não pode ser assim não tem embasamento nenhum são coisas isoladas e tal e alguém pode perguntar assim para mim também alguém pode me perguntar assim pastor mas tem mais coisas aí pastor lá no tabernáculo por exemplo aqueles anjos aquela figura de anjos lá eu vou mostrar aqui para você porque eu também sei disso eu conheço essa história também olha só na minha bíblia pentecostal tem aqui no meio tá bom aqui a foto da arca da aliança arca do concerto aqui o cassisal o lavatório o propiciatório tal e tudo mais bacia de bronze tudo mais bom aqui tem aqui na arca dois querubins ali as asas deles praticamente se encontram ali na tampa da arca mas simboliza a justiça e a presença de Deus é isso que simboliza por exemplo se eu olhar aqui por exemplo bom tudo aqui no tabernáculo tem um simbolismo tá aqui tá fácil para mim tem aqui a figura versículos bíblicos e o que eles têm simbolizado então mais simboliza ali a justiça e a presença de Deus aqui através desses anjos que estão ali por exemplo se você lê em Isaías capítulo de número 6 você vê justamente os anjos clamando ao Senhor com duas voavam com duas voavam né com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e clamavam ou seja estavam ali diante do trono de Deus então aqui essa representação aqui da justiça e também da presença do Senhor então querido o que nós entendemos nós entendemos que tudo é uma representação nada assim na Bíblia nós podemos levar e entender né e ter como de um fato isolado de forma nenhuma tá então vamos voltar pra cá lembrando querido que qualquer pergunta que você quiser fazer você pode colocar aí sem problema tá bom sem problema não é uma pregação tá bom isso aqui é uma aula é uma aula de escola bíblica do nosso curso de teologia tá bom então você pode questionar você pode até mesmo dizer não pastor eu acho que não é assim por isso você pode sem problema querido sem problema nós estamos aqui justamente pra aprender um com o outro e eu até gostaria de aprender alguma coisa a mais porque tem muita coisa muita e muita coisa eu não sei com certeza eu estudo faz tão tempo mas muita coisa eu não sei bom eu não quero claro ficar muitas vezes aqui parado num assunto só mas eu quero dar uma passeada um pouquinho porque já são oito e meia olha só vinte para as nove então eu vou aqui eu vou descer um pouquinho aqui na veneração a Maria veneração a Maria muitas pessoas muitas pessoas até comentam a veneração a Maria não existe veneração a Maria né Maria é simplesmente uma mulher uma santa e tal e que foi virgem até sua morte negativa não foi virgem até sua morte não foi não porque aqui ela diz assim a palavra do Senhor diz assim em Mateus no capítulo de número 1 você pode ler comigo Mateus capítulo 1 no versículo de número 25 Mateus capítulo 1 versículo 25 está escrito assim aqui fala a respeito do nascimento de Jesus e tal e diz assim olha Mateus capítulo 1 verso 25 e não conheceu até que deu a luz ao seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus ou seja Adão conheceu Maria não teve relacionamento com ela relacionamento sexual relacionamento marido e mulher tem segredo nisso não teve relacionamento com ela até até o ponto até que nasceu Jesus Cristo com José Adão foi lá no Adão desculpa já casei Maria com Adão então José não teve relação com Maria até que Jesus ele nasceu é bastante informação até que Jesus ele nasceu ou seja até significa o período de tempo você que estuda o português sabe disso até o período de tempo está determinando um tempo então ou seja a partir daquilo ele teve relacionamento normal Jesus teve irmãos João capítulo 7 fala a respeito da incredulidade dos irmãos de Jesus ele tinha esse problema em casa então por exemplo Jesus por exemplo fala dos irmãos dele fala dos irmãos dele ele discute com os irmãos dele Jesus os irmãos dele dizem assim olha se você quer que isso apareça que você pelos milagres que você faz pelos sinais então vá e se apresente gente do povo Jesus falou para eles a hora de vocês é sempre essa mas a minha não é chegada ainda eu tenho tempo para tudo fui programado então não se preocupa comigo não então mas ou seja ele teve ali irmãos as próprias pessoas que admiravam o conhecimento de Jesus falavam a respeito disso não estão entre nós as suas irmãs e os seus irmãos disse o nome dos irmãos Judas era o nome deles de um deles enfim Tiago também era o nome do irmão deles Judas por exemplo aquele que tem a carta antes de Apocalipse é um dos irmãos de Jesus Tiago também que tem a carta dele depois de Hebreus também é o irmão de Jesus ou seja mas não há problema nenhum nisso Jesus foi nasceu de uma maneira excepcional sem o contato diretamente com Adão porém os irmãos foram homens normais homens naturais como qualquer mulher não vejo problema nenhum nisso tá bom mas há uma matéria por exemplo que se estuda se chama Mariologia não sei se você já viu na teologia católica se chama Mariologia que é estudo específico sobre Maria fala exatamente sobre essas coisas e defende essas causas e apresenta diante das pessoas como assim algo bom e como que é uma mulher santa uma mulher que e na verdade se você parar para você analisar foi uma mulher de Deus foi uma mulher de Deus e tanto que por exemplo ela própria aqui na no no Evangelho de Lucas para você ter ideia e uma mulher muito humilde pensa numa mulher humilde foi Maria não há problema nenhum nisso sabe então Maria para você ter ideia ela teve olha o cântico de Maria eu estou lendo vou ler para você aqui o que está escrito em Lucas capítulo de número 1 versículo 46 o cântico de Maria bom Maria é grávida se encontrando com a Isabel se encontrando com Isabel Maria se encontrando com Isabel a criança se mexeu e ela é grata por aquilo que o Senhor havia feito o Senhor Deus havia feito e virou até cântico Asaf Borba fez uma canção um louvor exatamente nessa baseado nessa passagem diz assim olha o cântico de Maria então disse Maria a minha mãe engrandece ao Senhor a minha mãe engrandece ao Senhor e ela diz assim o meu espírito se alegre em Deus o meu salvador porque atentou para a humildade da tua serva pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas você sabe por que ela diz assim olha alegre em Deus o meu salvador você sabe de quem que ela estava falando sabe quem que ela estava engrandecendo aquele que estava no ventre dela ela estava reconhecendo através dessas palavras que ela dependia do salvador que estava no ventre dela para você ter ideia então porque ela ia dar a luz ao salvador que ela também ia necessitar da graça dele então você percebe que não tem nada demais nisso não tem nada demais nisso e por exemplo em Mateus capítulo 12 por exemplo Mateus capítulo de número 12 no versículo 46 se fala a respeito dessa questão da família de Jesus quando eles estavam ali buscando Jesus agora uma passagem que eu acho muito interessante mesmo muito interessante essa eu gostaria que você lesse junto comigo essa eu gostaria que você lesse e se você tem dúvida de acreditar nisso você pode ler também na sua bíblia seja uma bíblia católica que você tenha seja uma bíblia até mesmo qualquer que você tenha mas leia olha só está escrito aqui porque está escrito conhecereis a verdade a verdade vos libertará e se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então é bom né a bíblia traz conhecimento assim pra gente olha só eu vou ler pra você Lucas capítulo 11 versículos 27 e 28 olha a questão de Maria Jesus falando dela porque assim o que Jesus falou de João nascido de mulher não houve homem maior do que João mas aquele que serve ao Senhor aquele que ouve as palavras aquele que se faz com um desses pequeninos aí sim passa a ser maior que ele mas olha só Lucas capítulo 11 versículo 27 quando Jesus dizia essas coisas uma mulher exclamou feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou como quem diz assim feliz é a Maria que te amamentou olha a resposta de Jesus como diz o pastor Michael pasme você olha a resposta de Jesus versículo 28 do capítulo 11 de Lucas ele respondeu antes feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem preste atenção porque até mesmo em um momento em que Jesus estava ministrando nem Maria estava lá e disseram para Jesus olha sua mãe e seus irmãos estão lá fora querem falar contigo então você percebe que até nisso aí ele disse olha minha mãe e meus irmãos estão aqui família espiritual minha está aqui essa é a minha palavra guarda no meu coração essa é a família e agora com relação a veneração ou adoração de santos os semideuses vamos chamar assim e algumas pessoas até comentam não pastor é santo é imagem é imagem a imagem não é um Deus então a partir do momento que eu ouço a palavra de que a imagem não é um Deus nem a própria pessoa que está dizendo ela sabe o que está dizendo porque a Bíblia diz que a imagem é um Deus se eu ler por exemplo aqui o Salmo deixa eu ler para você o Salmo de número 115 que na Bíblia católica foi invertido justamente por isso porque é uma pedra no sapato lá se lê o Salmo 113 aqui na nossa Bíblia se lê o Salmo 113 é o mesmo é o mesmo fica tranquilo mas está escrito assim Salmo de número 115 da palavra de Deus se preocupa não estou procurando a vida assim mesmo diz assim olha não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade e da tua verdade porque dirão as nações onde está o seu Deus ou seja vão perguntar para nós onde está o seu Deus porque o nosso Deus é invisível o deles é de metal prata, ouro, bronze parro e diz assim mas o nosso Deus está nos céus ele faz tudo o que lhe apraz os ídolos deles são prata e ouro obras feitas das mãos dos homens tem boca mas não falam tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem nariz tem mas não cheiram tem mãos mas não apraz semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam brincadeira não? e lá no final chama esses que os fazem aqueles que eles confiam de mortos os céus são céus do Senhor mas a terra ele deu aos filhos dos homens os mortos não louvam o Senhor nem os que dessem ao silêncio mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre louvai o Senhor então o que nós percebemos nós entendemos que todo ídolo toda a imagem de escultura é um ídolo no livro do profeta Ezequiel usa uma expressão bem pesada que diz que os ídolos são mastros para que demônios habitem ali apóstolo Paulo também em uma das suas cartas aos corintios diz exatamente isso que as coisas sacrificadas aos ídolos como essas coisas aí de festas de são isso são aquilo são Cosme e Damião são João são Tantônio são os da vida o apóstolo Paulo diz que são coisas sacrificadas aos demônios alimentos consagrados a demônios então presta atenção mas então eu não posso ir não cada um faz a vida o que quiser se você quer coisa com Deus é diferente mas cada um tem liberdade para fazer o que quiser nós já estamos aqui para dizer se você vai fazer você não vai pegar ninguém claro que não cada um tem toda a liberdade a questão é se nós queremos entrar no céu não nós queremos permanecer ou não então é outro departamento se você quiser ter vida com Deus a Bíblia aconselha não mas fica aí à vontade tá bom então quando se fala assim a respeito dessa veneração dessa adoração a santos a imagens a escultura então muitas vezes as pessoas dizem assim que até mesmo a igreja ou os padres até mesmo eles não não incentivam isso não incentivam agora me diz uma coisa e se não há um incentivo por que que isso existe dentro da igreja porque isso existe no cemitério até mesmo em lojas vai na parecida do norte para você ver é um comércio muito forte nisso olha a basílica de São Pedro algo assim muito forte nisso aliás a basílica de São Pedro não sei se você chegou a ver a verificar se você se alguém perguntar que alguém quer ver eu te mostro se não nem vou mostrar mas no pátio da basílica de São Pedro tem um obelisco da maçonaria enorme enorme grandíssimo tá como os obeliscos que tem aqui por exemplo em Sorocaba na praça Freibarauna enorme no primeiro fórum enorme muito grande mas no no pátio da basílica de São Pedro um obelisco muito grande tá bom então se você quiser por exemplo se você quiser por exemplo que eu mostro eu te mostro talvez você viu nunca prestou atenção nisso porque é muito discreto nunca prestou atenção nisso mas eu posso te mostrar tá bom se você quiser se você ver algum comentário eu te mostro se não deixa pra lá então deixa eu voltar pra cá enquanto isso daqui a pouco eu vejo se alguém deixou algum comentário vamos lá então voltando pra cá a respeito da dessa adoração a ídolos muitas vezes nós aprendemos que não é certo adorar aqui na cidade de Sorocaba tem um bairro chamado Aparecidinha eu procuro ser bem claro nessas coisas pra dizer assim o pastor falou assim meio que muito bem claro vamos ser bem claro em Sorocaba tem um bairro chamado Aparecidinha de tempo em tempo as pessoas fazem peregrinação na sede principal aqui de Sorocaba né da aqui nessa coronel tem uma igreja na matriz na igreja aliás toda a praça central tem uma igreja católica não é igreja de outra crença não então por aí você consegue ter ideia mas todo ano vai e volta pro bairro da Aparecidinha então é um acúmulo muito grande de pessoas que tem essa crença crença católica lembrando que nós respeitamos nós amamos todos os católicos nós amamos nós temos um carinho muito especial e se é um carinho especial que nós temos são pelos católicos principalmente porque tem as outras crenças também mas principalmente pelos católicos porque um dia eu fiz parte justamente disso tá bom mas a questão é que o direito de concordar eu tenho o direito de amar e de respeitar e tudo mais é o direito de concordar esse direito é meu concordar ou não então cada um tem esse direito ninguém pode tirar de ninguém tá bom então como eu já comentei com você a respeito do mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 tá bom e qualquer coisa além disso é falsidade Maria não intercede por ninguém nem na hora nem na nossa morte amém ela também está esperando o dia lá para ser doada e eu creio que ele grande vai ser o galardão dela porque foi uma serva fiel tá bom lembrando que foi uma serva fiel é só isso tá bom oração pelos mortos algumas pessoas falam a respeito dessa questão de oração pelos mortos é algo assim totalmente antípico lembra a prática dos espíritas os espíritas que utilizam essa expressão muitas pessoas até mesmo comentam tem alguém lá na bíblia alguém que era rei e ele foi orar foi buscar a Samuel porque ele estava assim meio desorientado ele foi buscar a orientação de Samuel que já havia morrido e o Samuel orientou ele e não é certo tá na bíblia bom tá na bíblia mas se você perceber o contexto já vai entender uma desavença muito grande e não precisa nem muito esforço para entender sobre isso bom deixa eu trazer você para a história Saul estava desviado da presença de Deus Deus chamou ele de rebelde e retirou o espírito santo dele havia um espírito perturbando ele bom enfim vamos lá então a princípio ele tinha mandado matar quando ele era de Deus ele tinha mandado matar todas as feiticeiras aqueles que praticavam feitiçaria só que essa escapou e quando ele se desviou ele foi procurar a feiticeira olha que depravação olha que mudança de hábito né então ele foi lá Samuel tinha morrido para você ter ideia se Deus quisesse alguma coisa realmente com ele ele procurou lançando sorte não foi nada nada falou com ele não deu certo ele procurou ali nas pedrinhas no Urim Tumim também não falou nada com ele que eram os meios que Deus falava Urim Tumim também nada complicado aí ele foi na feiticeira mesmo quem sabe a feiticeira pudesse mostrar alguma coisa ali a respeito da vida de Samuel aí então o que aconteceu ele foi já disfarçado de noite né você vê que o negócio é macabro daí então querido nessa ida dele aí um espírito subiu de baixo né ou seja o espírito de baixo vamos continuar a história aqui e ele começou a falar assim as coisas exatamente como Saul tinha feito repreendeu Saul como ele fazia antigamente e disse para Saul olha só e nessas palavras eu consigo pegar alguma coisa assim antibíblica ele disse assim amanhã você e os teus você e os teus filhos estarão comigo ou seja vocês vão morrer amanhã ó Saul morreu bem depois ele e os filhos dele numa guerra onde ele na verdade tirou sua própria vida porque ninguém quis matar ele agora lembrando o que lembrando o que isso já era uma prática anticristã que Deus havia falado lá no passado para não se procurar espírito adivinho ou seja então ele já estava contra a palavra de Deus então se eu crer que realmente isso é bíblico eu vou crer que Deus está entrando em contradição e eu prefiro não acreditar nisso então isso é uma prática totalmente antibíblica essa questão de rezar pelos mortos essa é uma prática espírita todo católico é um pouco espírita você sabe disso eu também fui eu me incluo nisso aí tá bom então voltando para cá o que nós entendemos querido o que nós entendemos nós entendemos que Hebreus do capítulo de número 9 versículo de número 27 está escrito assim um versículo bem clássico diz que o homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo ou seja o homem morreu ele vai abrir os olhos o cristão no dia ali que ouve se o toque da trombeta que ele vai receber vai subir para os sete anos das bodas do cordeiro vai receber o galardão que ele fez para o trabalho cristão a pessoa que não tem Deus ela vai ser arrebatada para o dia do julgamento final juízo final grande trono branco apocalipse capítulo 20 a partir do versículo 11 onde ele vai ser julgado vai ser condenado mas eles não voltam o que acontece são espíritos malignos que como o apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso eles são capazes de transfigurar em anjos de luz para enganar as pessoas que já estão ali quebrantadas estão sensibilizadas porque perderam um amigo como foi o caso de Samuel de Saul ficou ali todo desorientado porque o profeta Samuel não existia mais tá bom purgatório eu estou fazendo um comentário assim tanto rápido porque a gente já está bem avançado eu queria falar ou comentar algumas coisas com você purgatório esse estado intermediário como nós comentamos eu posso até pegar por exemplo tanto o 1 Coríntios capítulo 3 que fala sobre esse assunto também como Daniel 12 e 2 ou Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 ou Mateus capítulo 7 versículos aliás Mateus capítulo de número 7 versículos 25 também o versículo 46 nós entendemos que o capítulo 25 versículo 46 também fala sobre isso nós entendemos que a morte é uma só vez estando bem é aquilo que Jesus disse para aquele moço da cruz hoje mesmo estarás comigo no paraíso descansa e espera o toque da trombeta e nós entendemos que também se não estiver bem acontece aquilo que aconteceu com Herodes ele se engrandeceu se ensoberbeceu achando que era o tal dono da verdade e ele caiu porque ele não deu glória a Deus recebeu glória do povo e não deu glória a Deus ele caiu os vermes vieram comer isso é o que Jesus fala a respeito do fato dos bichos nunca morrerem e o fogo nunca apagar ele está falando ele entrou em juízo já de imediato tão perverso que ele era então cada vez que vai se falar por exemplo a respeito de um católico ele não consegue falar da bíblia ele sempre fala de tradição a tradição diz isso a tradição diz aquilo Jesus quando estava falando ali com os fariseus ele disse assim olha a tradição de vocês ela impede vocês de entrar no reino dos céus e ele disse assim olha nem vocês entram e vocês impedem as pessoas que querem entrar de entrar ou seja a palavra de Deus é aniquilada na vida de vocês por causa da tradição de vocês eles colocam a tradição colocava a tradição acima de tudo então todo católico você vai conversar ele não sabe praticamente nada assim de conhecimento bíblico raramente um salva um aqui outro lá normalmente se fala muito de tradição história de santos histórias que aconteceram testemunhos São Francisco são aqui mas bíblia mesmo não acontece porque não é intenção do Vaticano não é intenção da organização católica que o fiel ele conhece realmente a palavra porque se ele conhecer a palavra ele vai se libertar então melhor não conhecer esse é o tipo de pensamento que existe na mente dos padres também dos bispos e dos papas agora por exemplo ali próximo por exemplo da idade do tempo da reforma protestante quando eles queriam por exemplo encontrar alguma família que lia e eles queriam executar essa família pelo fato de ler a bíblia olha o que eles faziam olha a maldade que eles faziam isso tem nos livros de história também você pode encontrar estudos paralelos na bíblia apologética você vai encontrar isso também mas muito mais que isso você vai encontrar livros de história história comum história circular você vai encontrar isso também eles perguntavam para as crianças olha a maldade criança inocente perguntava para a criança ela fala mesmo perguntava para o filhinho ele perguntava para a criança diante dos pais a respeito de alguma coisa de Deus e perguntava insistia ali sabe e a criança acabava falando ou seja aí morria a família toda então porque eles não queriam que a família lesse a bíblia até não muito tempo atrás a bíblia as missas eram rezadas em latim você sabe disso para que as pessoas tivessem pouco acesso e hoje até mesmo como eu já comentei no começo dessa aula que no livro o catecismo diz que somente a igreja católica que tem a capacidade e condição de interpretar a bíblia somente então justamente para trazer lembra bastante a seita testemunha de Jeová que não lê nenhum outro tipo de literatura somente a torre de vigia somente aquelas literaturas que são liberadas pela testemunha de Jeová que são da sua própria publicadora para não confundir a mente das pessoas então eles recebem e eles ficam fechados nisso porque não usam outra literatura também o catolicismo romano quantas vezes o padre já dizia para nós não conversa com crente não conversa com crente não conversa com esse povo muda de assunto muda de calçado eu já ouvi isso tantas vezes então a gente fazia isso não gostava detestava esse tipo de assunto mas Deus tem seus planos a respeito do papado até mesmo papado não é esse aqui não não é esse aqui papado papado é com relação aos papas aos pontífices como muitos chamam pontífice é aquele que está lá em cima lá na ponta lá no topo por isso que é chamado de pontífice o lugar mais elevado naquela crença no caso catolicismo esse papado é um fruto de uma evolução histórica onde o bispo de Roma foi de uma forma progressiva tomando poder e também potência ali diante dos césares romanos e também criou-se ali essa doutrina essa sucessão apostólica como se chama e do primeiro Pedro para se justificar assim eles dizem mas não existe qualquer vestígio algo assim nítido que fala a respeito disso a respeito de liderança e a respeito de fato de a igreja católica ser essa igreja primitiva que tanto se comenta conforme registra o novo testamento então Pedro nunca foi primeiro papa Pedro foi casado Pedro tinha sogra Mateus capítulo 8 Pedro tinha sogra Pedro e outra vamos supor que o papa fosse que Pedro fosse o primeiro papa vamos dizer assim nenhum papa poderia ser idólatra e nenhum papa poderia levar as pessoas a idolatria porque Pedro não era idólatra e nem levou povo a idolatria e Pedro nem era católico agora por exemplo você se lembra eu tenho a referência aqui mas eu vou adiantar aqui para você porque a gente está um pouco atrasado aqui no assunto você lembra que por exemplo que quando Pedro foi levado diante de Cornélio atos capítulo 10 estou falando Pedro foi levado diante de Cornélio por causa daquela visão que tanto Cornélio teve como também Pedro e a palavra ia chegar até os gentios mais através de Cornélio que era um centurião romano então Cornélio quando viu Pedro ele se prostrou diante de Pedro e falou rapaz diante de quem que eu estou aqui diante de alguém que andou com Jesus participou de praticamente todas as obras que Jesus fez ele se encurvou diante de Pedro e Pedro falou não levanta porque eu sou homem igual a você ou seja ele não aceitou a adoração agora como é que muitas pessoas aceitam a adoração é beijinho na mão beijinho no pé aquela coisa santo homem a história é essa nunca foi assim biblicamente falando mas se preocupa não na apostila vai ter esse assunto esse comentário e como eu comentei a respeito também a letriz da grande prostituta daquela que se prostituiu contra a palavra de Deus e contra Deus contra a vontade de Deus que está registrado em Apocalipse no capítulo 17 versículo 9 fala sobre isso também versículo 18 versículo 16 sobre isso também capítulo 18 versículo 16 também fala sobre isso enfim infinidade de passagens fala sobre esse assunto tá bom e diz também a igreja católica que é uma regra uma tradição nem que fora da igreja da nossa noção ou seja não se fala de Cristo se fala da igreja então a igreja como eu acabei de comentar está acima de Cristo está acima da palavra a igreja católica está acima da palavra pastor como é que você pode falar um negócio desse bom irmão deixa eu falar pra ti está escrito nesse livro que é o livro de regra de fé da igreja católica agora esse livro é blasfêmia tá então eu vou acreditar que o cara que deu aval a esse livro aqui olha só do endosso ele é blasfêmio eu vou colocar o nome dele aqui pra você ver olha só bem no meu dedo aqui está escrito o nome dele qual que é o nome dele mesmo? João Paulo II foi o papo mais adorado mais venerado entre todos então está aqui o João Paulo II então pra você ver como são as coisas então ele tem um endosso ele recebeu endosso essas informações todas e incentivou essas informações todas enquanto ele era vivo eu não vou nem falar sobre a morte dele que o sepultamento dele foi um sepultamento de ritual maçom quem participou disso já sabe do que eu estou falando não vou entrar muito nesse assunto porque também nem a intenção agora mas enfim aí se diz nem que fora da igreja não tem coça a língua mas a gente alguma coisa a gente comenta então comentando aqui que fora da igreja não há salvação mas nós sabemos que Jesus ele é a salvação como está escrito em Marcos capítulo 16 versículo 15 quem crer foi batizado será salvo quem não crer será condenado e Atos capítulo 16 versículo 31 também está escrito assim crer no Senhor Jesus obedeça a sua palavra crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa leva a salvação para casa também tá bom? e tem também ali rapaz olha tem tanta coisa para estar passando para ti tanta coisa o batismo por meio da salvação e também a confissão auricular aquela confissão que é feita ali para o padre e ele dá a sentença dá ali para a pessoa olha você faz isso reza isso reza aquilo você está perdoado como que sendo o próprio Jesus então você vê que lugar que muitas vezes a pessoa se coloca quem perdoa o pecado é o Senhor o Senhor Jesus é o Senhor nosso Deus ele que tem essa autoridade para realmente nos perdoar o pecado também a respeito da missa o Senhor ele fala a respeito de nós cultuarmos ao Senhor a missa não é considerada apenas um culto na verdade mas é uma repetição de sacrifício a Cristo nós entendemos que segundo diz a criança católica segundo diz a criança católica que cada vez que uma missa é celebrada cada vez que uma missa é realizada o sacrifício de Cristo ele é repetido de forma iracunda ou seja assim forma constante aliás forma sequente forma constante fez a missa tal o sacrifício de Jesus é feito fez a missa tal a óssea o sacrifício de Cristo é feito mas nós entendemos que assim como está escrito em Hebreus capítulo 9 versículo 28 o sacrifício de Jesus na cruz foi feito uma vez por todas outra coisa por exemplo eu assistindo a Rede Vida certa vez eu gosto de assistir irmãos eu assisto documentário eu assisto roda de bate-papo eu assisto roda viva eu assisto debates políticos às vezes eu assisto eu assisto bastante coisas assim para eu ter essas informações e eu assisti de uma vez um bate-papo ao vivo na Rede Vida e lá tinha um teólogo tinha um padre tinha um filósofo tinha vários um médico tinha vários grupos de pessoas tinha várias pessoas ali e aí a pergunta era liberada para cada um ali e foi perguntado porque que ali não se participava do do que representa o corpo e sangue de Jesus como os evangélicos fazem olha só que interessante você sabe o que o teólogo disse? o teólogo disse assim todo corpo tem um sangue então basta se participar do corpo todo corpo tem um sangue basta se participar do corpo já está sendo uma obra completa agora deixa eu fazer uma pergunta para você eu demoro a fazer pergunta deixa eu fazer uma pergunta para você é exatamente a irmã a Kátia está comentando aqui que é a respeito da Romaria exatamente o obelisco já volta já volto aqui nessas perguntas aqui para eu não me perder tá bom lembrando que tá então lembrando que falando assim irmãos falando assim o sacrifício de Jesus feito uma vez por todas e o padre disse assim o teólogo disse assim no corpo todo corpo tem um sangue você já viu o corpo sem sangue quantos acreditam nessa afirmação todo corpo tem um sangue quantos acreditam nessa afirmação o fato de eu participar do corpo automaticamente já me faz ser participante do sangue também pode deixar seu comentário eu já volto nesse comentário seu tá agora eu vou aqui com a pastora Vera o obelisco significa o que o obelisco é um dos símbolos principais da maçonaria tem ali o o compasso que significa o círculo que eles dizem eles vão dominar o mundo todo o obelisco ali tem a pirâmide que tem lá no topo o olho que tudo vê que como quem diz assim Lúcifer tá no topo e ele vê todas as coisas na verdade não é porque ele é um imuniciente tem informações por causa dos demônios mas o obelisco é um dos símbolos principais da maçonaria e ele representa também como diz meu pastor Michael é espante você né mas ele significa também mostra também o órgão genital masculino pra você ter ideia né maçonaria é um negócio muito sujo e catolicismo tá introduzido né na maçonaria é um negócio bem podre mesmo pensa podre, sujo, imundo é maçonaria e católica só pelos cumprimentos né bom dos papas né do pessoal lá você já percebe Romaria então quantos quantos eu fiz uma pergunta aqui quantas pessoas quantas pessoas concordam com isso todo corpo tem um sangue foi a resposta que eu ouvi do teólogo na rede vida por isso que se participa do somente do corpo somente da hóstia quantos concordam com isso porque se essa é uma verdade então nós estamos errados porque nós participamos de duas partes né quantos concordam com isso eu gostaria de ouvir pelo menos uma resposta pelo menos uma resposta de alguém aqui que está participando diretamente conosco diretamente dessa aula eu já falei sobre isso em algumas aulas em outras matérias já acabei entrando nesse assunto até que na igreja mas eu gostaria de ouvir aqui né se os irmãos puderem dar uma resposta assim meio rápida bom apareceu uma resposta aqui deixa eu ver chegou no 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 transmissor não chegou aqui no computador ainda tem um delay tem um agora chegou não concorda então tá eu vou simplificar aqui todo corpo realmente tem um sangue o meu tem sangue eu creio que todos estão falando aqui com a gente tem sangue a Joana a Joana Joana disse que não então tá eu vou te explicar uma coisa a Maria o corpo de Jesus esvaziou sim exatamente isso o corpo de Jesus ele se esvaziou exatamente como a Maria comentou o corpo de Jesus ele se esvaziou ali quando aquele soldado transpassou Jesus com a lança todo o seu sangue saiu e caiu por terra lembrando que ele pra mostrar que ele realmente entregou toda a sua vida nada a vida tá no sangue então simboliza também essa entrega o fato de Jesus ter se esvaziado então o corpo de Jesus era um corpo diferenciado era um corpo diferenciado né por isso que e então nesse momento da ceia o que nós fazemos nós juntamos a representação do corpo que é através do pão e a representação do sangue que é ali o suco da vit né é exatamente isso Manuel Cavalcante o sacrifício se constitui corpo e sangue de Cristo exatamente exatamente isso é legal eu gosto de ver a participação dos irmãos eu acho muito interessante né mostra que assim que os irmãos eles estão interessados e tá fazendo bem pra eles né isso é muito bom é irmãos eu vou tá passando mais alguma coisa aqui agora e qualquer coisa você pode estar colocando aqui tá bom você pode estar colocando aqui seu comentário eu já volto aí tá bom e também nós lemos a respeito da doutrina da transsubstanciação você que foi católico você já estudou sobre esse assunto né você que foi católico já estudou sobre esse assunto o que é a doutrina da transsubstanciação já ouviu falar sobre esse assunto parece um palavrão né vou colocar até essa frase aqui ó pra você a doutrina da transsubstanciação é é assim pra nós cristãos nós entendemos e Jesus nos mostra isso que é um memorial nós fazemos em memória a ele né então é a representação do corpo e do sangue de Jesus primeiro que nem poderia ser o corpo e sangue dele literalmente porque ele próprio já celebrou enquanto estava vivo como é que ele celebrou enquanto ele estava vivo a própria morte ele sendo vivo vai celebrar a própria morte e ali também participando do seu corpo e do seu sangue né estranho né e é estranho também participar do corpo sendo que Jesus ensinou a participar do corpo e do sangue estranho também né então essa doutrina que tem até no estudo teológico do catolicismo que se chama doutrina da transsubstanciação diz exatamente que não é simplesmente a representação do corpo de Jesus mas o próprio corpo de Jesus tanto que por exemplo não sei se você tem uma oportunidade de ser católico um dia como eu mas quando a gente vai pegar por exemplo a hóstia eu vou fazer de conta que está aqui faz de conta que isso aqui é a hóstia quando a gente vai pegar por exemplo a hóstia ele diz assim olha o corpo de Cristo ou seja não é a representação mas o próprio como se fosse o próprio corpo de Cristo então como já disse lá em Hebreus está escrito que Jesus ele fez o sacrifício de uma vez por todas então e aqui também em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 24 diz que é um memorial um memorial 1 Coríntios capítulo 11 verso de número 24 tá bom e um recado para algumas pessoas que insistem muitas vezes em permanecer crendo em algumas coisas assim que são totalmente vazias eu vou ler para você aqui um recado que diz aqui em Apocalipse capítulo 18 eu passei esse recado para você agora Apocalipse capítulo 18 versículo 4 diz assim e ouvi outra voz do céu que dizia sai dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas ou seja para que a praga que venha cair sobre ela não venha cair sobre você tá então o conselho do pastor não o conselho da Bíblia o conselho de Deus quem sou eu para dizer eu sou só um papagaio eu repito o que está escrito na Bíblia é simplesmente isso simplesmente alguém que busca pelo menos passar um pouco de instrução para as pessoas então vamos lá agora eu quero passar para você exatamente nessa última parte Manuel nunca ouvi falar sobre essa doutrina é aqui nesse doutrina transubstanciação olha aqui é que na verdade Manuel até mesmo os próprios católicos eles não tem acesso a essas informações eles são infelizmente as informações a ordem é passada e eles baixam a cabeça e eles obedecem a tudo mas tudo isso está escrito nesse livro chamado catecismo eu não sei se você tem Manuel mas os irmãos aqui do curso de teologia eles tem empresta a caneta para mim faz favor eu vou mandar esse livro para o Manuel vou mandar ele em PDF eu tenho ele em PDF vou mandar para o Manuel interessante que no PDF é mais simples ainda de você encontrar você acha o assunto que você quer você clica em cima do assunto ele te transporta para a passagem para a folha certa para a página certa eu vou mandar aqui para o Manuel sobre livro do catecismo eu vou mandar aqui para o Manuel acho que não está escrito no nosso curso eu vou mandar aqui para ele sobre o livro do catecismo os irmãos eles já receberam mas é bem interessante então toda a regra de fé está contida exatamente nesse livro esse livro tem duas edições eu tenho as duas edições eu vou mandar as duas edições para você fica tranquilo então eu vou ler aqui agora tem mais um comentário aqui quem saiu e não que não volta quem saiu por exemplo do catolicismo você fala quem saiu do cristianismo e não volta ou quem saiu do catolicismo e não volta e quem saiu que não volta ah tá quem saiu que não volta sim quem saiu do catolicismo que não volta sim sim é bem isso aí Joana bem isso aí quem saiu que não retorne porque caso contrário acontece aquilo que está escrito lá no começo do livro de Ezequiel acontece que aquilo que ele fez é apagado e vem as penalidades sobre ele se ele voltar exatamente aquilo que ele fez é apagado e volte sobre ele olha só eu vou ler para você aqui olha a cronologia não sei se você teve acesso alguma vez isso aí mas eu vou mandar aqui para você olha só a cronologia ó a cronologia das heresias católicas eu vou ler para você o ano né e o que aconteceu nesse ano o que foi introduzido nesse ano isso aqui é uma ferramenta chamada Bíblia Apologética muito boa muito boa excelente está escrito assim por isso que eu disse para você se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos com seus irmãos com pessoas que você ele compartilha a mesma fé que você até mesmo mas que gostam de conhecer um pouco mais de histórias também da palavra é muito bom mas principalmente assim do lado evangelístico né tá ó eu vou ler aqui para você a oração pelos mortos ela começou no ano 300 depois de Cristo o sinal da cruz no ano 300 depois de Cristo também o fato de estar acendendo vela de cera isso começou no ano 320 a veneração dos anjos e dos santos mortos ou seja o uso de imagens né isso começou no ano 375 eu estou falando assim tudo depois de Cristo e também como celebração diária assim de maneira oficial começou a ser celebrada no ano 394 também a exaltação de Maria que surge como mãe de Deus mãe de Deus mãe de Deus que ousadia como mãe de Deus né cuja primeira aplicação ocorreu no concílio de Éfeso isso está no aconteceu no ano de 431 também no ano de 500 os sacerdotes eles começaram a vestir de forma distinta dos leigos no ano 526 é onde foi chegou onde começou ali a extremação tá e também a doutrina do purgatório ela foi estabelecida por Gregório aqui no ano 593 tá e no ano 600 o latim ele passou a ser introduzido nas orações e nas missas por Gregório I no ano de número 600 também as orações dirigidas a Maria aos santos mortos e aos anjos né lembrando que Deus só nos ensina a fazer oração em nome de Jesus que bom também no ano 607 o título de Papa ou Bispo Universal né a Bonifácio III pelo Imperador Focas ano 607 no ano de 709 o fato de aquele costume de beijar o pé do Papa começa com o Papa Constantino essa coisa de beijar o pé do Papa essa adoração diretamente ao Papa o culto à cruz e aí também as imagens e também as relíquias é autorizado no ano de número do ano de número 786 no ano 850 a água benta né com um pouco de sal abençoando ali as pessoas foi liberada no ano 850 por um sacerdote o colégio de cardeais ele é estabelecido no ano de 927 e a canonização dos santos mortos pela primeira vez pelo Papa 9 também no ano isso no ano 995 tá bom o colégio ali de cardeais que foi no ano 927 no ano de 998 aconteceu aqui que o jejum nas sextas-feiras do olesma começou a acontecer no ano de 1074 o celibato do sacerdócio decretado por Gregório III perdão por Gregório VII perdão e também no ano de 1090 o rosário e as orações mecânicas ali inventadas elas começaram a acontecer né lembrando que o Jesus ele falou isso lá no começo do evangelho de Mateus Mateus capítulo 6 quando ele falava a respeito de orações repetitivas né que isso não iria acrescentar em nada exatamente isso é uma espécie de uma reza aquela oração repetitiva achando que Deus poderia ouvir pelo muito falar ele falou não vai acrescentar em nada em vocês tá e porque os judeus também tinham esse costume nessa prática passou a ser muitos judeus pagãos né então a inquisição ela foi instituída pelo concílio de Verona em 1184 também a venda de indulgências como eu comentei com você pessoas que compravam certificados pra pecar adiantado isso aconteceu no ano de 1190 no ano de 1215 aconteceu ali a transsubstantização né proclamada pelo Papa Inocencio III aquilo que eu comentei com você a confissão auricular aquela que é confessada ali no ouvido do padre do sacerdote né foi instituída por inocente no concílio de de Latão no ano de 1215 e no ano de 1215 também a missa é ensinada ela foi ali aprovada no concílio de Latão também no ano de 1215 onde a missa ela foi ensinada né onde ela foi instituída né dessa forma de uma outra forma no ano de 1220 a adoração a hóstia decretada pelo Papa né Honório ali vendo tendo ela realmente como literalmente corpo de Cristo e também no ano 1229 vem aí a proibição da Bíblia aos leigos você percebe isso é muito sério no ano de 1229 aconteceu que foi proibido a leitura da Bíblia aos leigos presta atenção né presta atenção e a Bíblia ela é inserida no índice né dos livros proibidos pelo concílio ou seja então você percebe que a própria proibição da Bíblia aconteceu pela própria igreja católica para que eles não conhecessem mas simplesmente para que eles ficassem com aquilo que o padre ou o bispo ou o sacerdote falasse então no ano de 1251 aconteceu ali que foi inventado por Simão Stock né o monge inglês né o escapaluto escapulário né eu chamava o purgatório foi proclamado como um dogma pelo concílio de Florencia em 1439 e também a doutrina do século em 1439 em 1508 na Ave Maria ela passa a ser parte também ali da da reza né e lembrando o que isso em 1508 lembrando o que Ave Maria não é uma saudação de Maria tá deixa eu deixar uma coisa bem clara com você quando o anjo ele chegou ele se apresentando pra Maria ele disse salve Maria ou salve a graciada essa expressão que o anjo utilizou ele não disse Ave Maria Ave era a saudação pagã que se dava pra César Ave César essa era a saudação pra César qualquer filme cristão que você assiste tem César né nos filmes a saudação é Ave César né vive pra sempre tal 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 mas Ave César não é a saudação de Maria Maria é salve Maria tá vamos ver aqui então então aqui os jesuítas também ali com a ordem né por Laiola em 1539 também a tradição declarada igual a autoridade que a Bíblia pelo conselho de Trento em 1545 você presta atenção em 1545 foi declarado que ali a tradição ela tem o mesmo valor do que a Bíblia a tradição diz isso isso e aquilo ela tem o mesmo valor do que a Bíblia pro católico romano você entende como que são as coisas né em 1546 tô acabando irmãos em 1546 entra ali os livros apócrifos apócrifos significa ocultos aqueles livros que foram inseridos no período intertestamentário entre um testamento e outro onde Deus não levantou profeta algum mas mesmo assim levantaram muitos falando o nome de Deus e foi chamado livros apócrifos não foram incluídos no canão tem aqui na Bíblia católica eram muitos mais muito mais né deixaram só sete mas alguns passagens a mais aí mas são livros que não tem nada a ver com a Bíblia livros assim totalmente isolados do seu contexto então isso foi introduzido ali tido como oficial em 1546 no ano de 1560 o credo do Papa Pio IV ele é imposto e também no ano de 1854 a Imaculada Conceição da Virgem Maria proclamada pelo Papa Pio IV Pio IX perdão Pio IX no ano de 1870 a infalibilidade papal né em matéria ali fé e moral ou seja então em 1870 foi declarado e reconhecido que o Papa é infalível o homem não erra caralho é fraco não em 1950 se diz se fala aqui a respeito da Assunção de Maria né e a Ascensão corporal ao céu né e pouco depois da sua morte isso foi proclamado pelo Papa Pio XII né ou seja lembra que nós lemos lá em João capítulo 3 versículos 13 14 lembra que Jesus ninguém subiu ao céu a não ser aquele que está no céu filho do homem lembra então você vê então foi proclamado isso né e tem o mesmo valor do que a Bíblia essas tradições e também no Maria proclamada mãe da igreja pelo Papa Paulo VI isso em 1965 ah tem mais um tanto de coisa aqui de história que eu vou falar pra vocês se nós vamos longe e agora já são 10h27 uma hora e meia praticamente de live já estamos aí há muito tempo no ar então querido o que eu queria que você entendesse é que seja grato pela obra que Deus fez na tua vida tá bom eu tenho muitos assuntos aqui pra tratar mas eu fiz questão de tratar sobre esse assunto sobre catolicismo romano porque é dúvida até mesmo pra muitos cristãos e o maior número de crença que existe aí fora além dos evangélicos são católicos romanos então você tem um material você tem uma ferramenta aí na tua mão pra você evangelizar tá bom e acredita nisso acredita numa coisa usa esse material o que eu vou fazer com esse vídeo em específico eu vou baixar ele eu vou pegar esse vídeo eu vou editar ele eu vou colocar todas as referências bíblicas nele depois eu te reenvio tá então o outro vídeo vai estar com passagens bíblicas aparecendo assim os temas os tópicos vou deixar esse vídeo muito bom muito explicativo muito ilustrativo pra que você quando você for mostrar pra alguém a pessoa possa realmente entender ser impactada com a presença de Deus e com algo que Deus tem pra tua vida então irmãos o Manuel tem um recado aqui a Maria comentou aqui a Kátia comentou reza salve rainha sim também a Jess a Maria comentou o texto repete e repete sim o texto repete a palavra Ave Maria e o Manuel comentou também esqueceram de avisar o Francisco sobre a infalibilidade verdade bem lembrado o Francisco ele escorrega direto o Francisco só Deus da causa esse Francisco logo logo o pessoal dá o fim nele então querido poxa foi uma noite bem gostosa que nós passamos aqui juntos fiquei muito feliz poder estar aqui com os irmãos e também estar participando aqui e também tendo participações aqui juntamente com os irmãos esse momento de interagir que eu vejo assim que é muito proveitoso é para você é muito mais para mim ainda é muito proveitoso porque a gente consegue passear um pouco a mais além do limite da matéria que nós preparamos nós conseguimos ali um pouco a mais estar aí juntamente com você tá bom lembrando que aos irmãos que estão aí na na nosso curso de teologia estão escritos né lembrando que essa semana eu quero postar a matéria mas eu vou postar ela dessa vez toda em pdf porque é muita é muita coisa e eu vou levar não sei quanto tempo e a gente trabalha tem o trabalho secular tem os trabalhos na igreja tem família tem as coisas administrativas para resolver tem muita coisa então para mim fica mais simples em pdf eu crio um slide aqui para mim para estabelecer minhas aulas mas eu vou estar enviando para você pdf para mim é muito mais prático então eu vou estar enviando para você assuntos que dizem respeito eu vou mostrar para você os temas o tema dos assuntos que eu vou que eu vou estar ministrando olha só eu vou estar mandando para você na apostila vai falar sobre adventismo adventista sétimo dia sobre apologética de uma forma geral sobre ateísmo sobre budismo sobre catolicismo sobre cristianismo cristologia esoterismo espiritismo sobre hinduísmo sobre história do cristianismo islamismo judaísmo liderança maçonaria falar sobre o messianismo sobre missiologia mormonismo ocultismo também sobre secularismo teologia testemunhas de Jeová e unicismo olha para você ter ideia já são bastante tópicos bastante assuntos temas e hoje eu quero terminar hoje quase tudo isso vejo até onde eu consigo ir e mais rápido possível eu quero estar passando essas informações para você tá bom e se você quiser algum material desse que nós utilizamos aqui manda para mim deixa comigo aí eu envio para você agora se você quiser se inscrever também de repente na nossa aula não só linda da tempo a gente está assim um pouco avançado o que eu posso fazer é para por exemplo das aulas para você aí na medida do possível você vai assistindo as aulas parte por parte e aí você recebe todo o material também todo o material que está em pdf tem parte em pdf parte em slides em powerpoint enfim você recebe tudo isso mas se você quiser deixa escrito lá tá bom eu vou dar dois minutinhos para você dizer se você quer ou não você que não está participando com a gente desse conteúdo se você quiser tudo bem se você não quiser também fica tranquilo aí toda terça-feira a gente se encontra aqui o link já vai automaticamente para você dizendo olha a aula começou então enquanto alguém se manifesta aqui ou não eu quero dizer para você que na próxima quinta-feira nós teremos a nossa escola bíblica a escola bíblica escola bíblica é domingo na quinta-feira nós teremos nosso culto de cura e libertação tá bom estará alguém ministrando convida alguém amado para estar ministrando um homem de Deus para estar ministrando aqui nessa quinta-feira e também momento de louvor vai ser bênção de Deus na quinta-feira às sete e meia da noite também sábado o culto dirigido pelo grupo de mulheres sábado às sete e meia da noite alguém estará ministrando louvor a palavra vai ser bênção para as nossas vidas domingo às sete e meia da noite também tem o culto da família estamos ministrando a respeito do filho pródigo uma série de pregações a respeito do filho pródigo tem sido bênção de Deus para as nossas vidas bom deixa eu ver aqui se tem algum comentário o senhor Paulo foi muito bom a sua explanação aprendi muita coisa Deus te abençoe amém amém Maria Josefina obrigado obrigado pelo carinho tá Maria também muitíssimo foi muito bom mesmo Kátia amém Manuel é isso Manuel vou acrescentar ele no Manuel pediu para entrar vou acrescentar o Manuel no nosso grupo de teologia seja bem vindo Manuel se a pastora Josefina e o pastor Levi se quiserem entrar o que vai acontecer esse curso ele é apostilado tá bom nós enviamos apostilha para os irmãos de todo o material que nós passamos aqui nós enviamos apostilha para os irmãos nós enviamos enviamos materiais para os irmãos enviamos dicionários enciclopédias livros que tem relação ao assunto que nós estamos ministrando nessas épocas também enviamos assim para os irmãos uma série de recursos para os irmãos poderiam aprender mais a palavra e também esse curso além dele ser certificado tá vamos estar entregando certificado para cada um esse curso aqui querido isso porque é um curso básico tá bom o que tem de interessante a gente vai para todas as pessoas que terminarem eu vou estar eu estou criando esse material ainda esse curso tem a duração de 12 meses vai terminar no primeiro semestre do ano que vem eu vou estar passando a Bíblia versículo por versículo de Gênesis Apocalipse comentada a Bíblia versículo por versículo Gênesis Apocalipse ela comentada tá bom cada versículo ali os comentários então eu estou criando fiz boa parte já tá bom versículo por versículo ali anotações comentando dá-se um pouco de trabalho mas eu creio que sem a periodificação dos irmãos isso vale a pena então no final desse curso eu vou estar passando tanto para você o certificado como também a Bíblia versículo por versículo tenho certeza que vai ser abençoador tá bom e nesse decorrer nós estamos procurando buscando materiais que possam ser edificantes para você tá bom então eu vou estar acrescentando o Manuel né no curso também eu vou colocar aqui né no curso também e se mais alguém tiver interesse tá bom você pode estar deixando aí escrito aí tá bom eu acredito que é só o Manuel colocou o nome dele aí tá bom então querido eu agradeço a Deus pela sua vida tá bom obrigado pelo carinho obrigado por estar participando conosco nesse momento foi muito bom estar aqui com você eu confesso para você tinha muita coisa ainda para falar a respeito da crença catolicismo romano porém o tempo nosso é muito curto é eu extrapolo uma hora e meia mas o tempo nosso nós estipulamos uma hora então é um tempo muito curto então mas eu creio que Deus ele vai preparar momentos oportunidades para que nós estejamos sempre juntos o bom disso é que você está na sua casa liberdade a mais você não tem essa questão de chegar mais tarde em casa você fica mais à vontade então obrigado a todos tá bom olha super proveitosa glória a Deus tá bom obrigado pelo carinho obrigado por tudo lembrando que aos amados que estão na na inscritos tá na na aula de teologia no nosso curso de teologia exatamente essas coisas que nós falamos sobre data sobre a cronologia aqui das heresias dentro da igreja católica tudo isso nós vamos passar para você data por data tudo isso nós vamos passar para você juntamente com a apostila juntamente com a apostila então você pode esperar que essa apostila vai ser uma apostila muito boa e a nossa intenção é sempre abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo tá bom querido amador obrigado por tudo obrigado pelo carinho graça e paz com relação ao nosso curso até a próxima terça-feira às sete e meia da noite com relação ao nosso encontro amanhã o pastor Pedro vai estar aqui com você e na quinta-feira estaremos aí na igreja às sete e meia da noite igreja Batista Vila Helena sou metódica amém a Joana igreja Batista de Vila Helena rua Carlos Evazos 21 bairro de Vila Helena cidade de Sorocaba se você quiser conhecer nós um pouquinho mais estaremos aqui te esperando tá bom pra adorar dar um abraço e juntos partimos aí maravilhosa querido graça e paz um abraço até a próxima se Deus assim permitir fica com Deus até lá